Zero tolerância ao politiqueiro Zero tolerância Muita tolerância para os governantes Que tentam cumprir as promessas dantes O que prometeram, que cumpram eu espero Se já se esqueceram, tolerância zero Tolerância zero, para os de má fé Que enganam o Zé, bancando ao sincero Bancando ao sincero, e enganam você Que o povo lhes dê tolerância zero Muita tolerância para os governantes Que tentam cumprir as promessas dantes O que prometeram, que cumpram eu espero Se já se esqueceram, tolerância zero Música 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 Música